Salmos, capítulo 13, um salmo de Davi Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio no teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar sempre ao Senhor, pelo bem que me tem feito. Olá, esse salmo abençoou a sua vida? Compartilhe com seus amigos e familiares. Curta esse vídeo, se inscreva nesse canal. E até a próxima!